Quais são suas referências de drag queen aqui no Brasil ou fora? Aqui no Brasil, quem que você ainda não conheceu, que você gostaria de conhecer, tem? Drag? Isso. Não. Drag eu já conheci todas, mas é engraçado assim, porque minha referência visual, artística, de performance e tudo, não é de drag. Eu nunca me inspirei em drag, a não ser essa daí que você falou, que foi a primeira mesmo, que foi a Manila Luzon, que ela já colou minha peruca. Nossa. Ela é do time pós-drag race e ela colou minha peruca numa situação muito inusitada, assim. Então foi incrível, assim, foi um... Ah, ah, desaprovação, assim. Mas ela foi, porque ela foi muito importante pra mim, porque foi quem me mostrou que drag podia ser um negócio que se conecta comigo, que é o musical, que é a coisa Disney, que ela fez uma coisa teatral e eu falei, oh, que demais. Então ela é muito importante pra mim por isso, mas nunca me inspirei em shows dela, por exemplo. Então os meus shows, minhas coisas, todas as minhas partes artísticas são muito com referência em filmes, em clipes, em música, Disney, musicais, são sempre isso. Mas tem drags aqui que eu amo demais, brasileiras. A mais, 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 mais pra mim é a Alexia Twister. Não sei se vocês conhecem, mas assim, ela, assim, pra mim, ela é o supra sumo do drag. Assim, ela sabe disso. A gente já trabalhou juntas, já tive essa oportunidade, assim, de trabalhar com ela e eu amo demais. Ela é uma explosão de drag, assim, ela é muito boa no palco, incrível. E um amor de pessoa, já faz drag acho que faz 20 anos. Camba. É, ela é incrível, incrível. Então procurem a Alexia Twister, ela é incrível. Vou pesquisar se é muito boa. 20 anos é uma pioneira mesmo. É, ela é, ela é. Talvez até mais, eu não lembro quanto tempo faz, mas mais de 20 anos. E você canta também? Você canta e dança ou só canta? Ah, sim. Precisar dançar, eu danço, entendeu? Eu já fiz show de dança, já fazia musical, precisa dançar, já fiz balé, já fiz jazz. Só que eu não, não é o meu forte, não é uma coisa que eu falo, nunca vou dizer que eu sou dançarina, nem muito menos bailarina. Não, não é uma coisa que eu gosto. Se precisar pôr no meu show, eu ponho um pouquinho. Mas não é uma coisa que eu domino, sabe? Não gosto, não, não super amo. Cantar já é uma coisa que eu amo fazer, sempre meio, desde o meu pai, que eu falo que é músico, que era músico. Mas também não sou, assim, a maior cantora de voz que vai chegar lá e virar as quatro cadeiras. Mas eu gosto muito de cantar, tem uma música lançada, eu gosto disso, é uma coisa que me faz bem. A gente, eu e minha namorada, agora a gente tá postando vídeos cantando juntos, com violão, uma vibe. Então eu gosto muito de cantar, é uma coisa que me faz bem e eu vou fazer pra sempre, sabe? Lancei a música muito como uma coisa muito, um projeto pessoal mesmo, é sobre o meu ex, inclusive. Tem clipe e tal, o ex tá no clipe, é uma loucura. Então é uma coisa muito pessoal, mas obviamente se desse certo mais pra frente, se, nossa, que caso hitasse, seria incrível. Mas não é nem tanto minha prioridade, mas gosto muito. Entendi. Eu que tava cantora? No perfil lá, né? No perfil. Eu coloco de ousada, porque eu gosto, entendeu? Tá lá no meu perfil cantora. E assim, tem uma música, rola. Vou fazer um show em breve que canto também. Então, cantora. Eu te perguntei da dança, porque você falou, ah, treino muito Disney, assim, eu já comecei a pensar que era uma apresentação, tipo... Como é que chama quando tem aqueles shows grandes, assim, que é com música, dança e atriz? É musical. Musical mesmo. Achei que fosse no estilo de musical, assim. É a minha referência sempre, mas é muito mais da parte de atuação. Tipo assim, eu já fiz um show em que eu era a princesa Fiona, do Shrek, que tem um musical do Shrek, não sei se vocês conhecem, é incrível. Então, eu faço a personagem Fiona, é muito mais com a questão musical, teatral, grandiosa, de ai, assim, do que com dança. Mas faço dança às vezes. Acontece com você, por exemplo, o que a gente acontece da pessoa começar a trabalhar com uma companhia, eu te vim pedir referência ali. Ah, como é que faz? Dá uma dica, blá, blá, blá. Acontece isso contigo quando o pessoal tá querendo começar a aprender a se caracterizar, isso, e te pedir dica ali? Menina, até boy que eu tô pegando. Tô pegando boy aí, ai, você faz drag, porque eu já falo logo, tem muita drag que não fala que faz drag, rola esse preconceito. Você tá ficando com alguém, você fala que você é drag, acabou, você não vai ter segundo encontro. Mas eu falo, eu já falo logo, falo, sou drag, é isso, o que você faz? Sou drag. Drag, tal, crio conteúdo na internet, sou assim, né, né. Então, aí, por essa coisa assim, eles já falam, ah, é? Assim, eu acho que toda drag pode falar isso. Eu acho que, sei lá, 70%, e eu que geralmente gosto de pegar as POC, os viadinhos, gosto de uma coisa bem afeminada, geralmente eles se identificam com a coisa drag. Então, ele, na maioria das vezes, fala, ah, me monta. E eu quero não montar nele, né. Mas, me monta, ah, isso aqui é... E aí, rola muito, rola muito. 70% do date é dando dica? 70% do date é... Mas eu não dou, não dou. Eu já corto na hora, assim, eu falo, ah, a gente fala disso depois. Tá falando pelo WhatsApp, mas agora aqui, vamos aqui, né. Mas rola, e na internet muito. Muita gente me pede dica. Eu até tenho lá no Instagram um negócio de dicas de maquiagem e tal. Muito, muito, muito bastante, assim. E a arte drag, ela impressiona muito, né. Então, tem muita gente que, às vezes, não quer trabalhar como isso, mas quer brincar disso. Então, eu super apoio.